Eu sei que você não hesitaria em me sacrificar. Talvez até me matasse. Não é verdade? Talvez. É verdade? É o que dizem. Não, é o que se diz. É o que se diz. E quer que eu me diga mais alguma coisa? Não sei, não. Você sabe. Você sabe. Não sei se devo acrescentar mais alguma coisa. Não sei se devo acrescentar mais alguma coisa. Em cima, em cima. Por favor, tudo. A senhorita Legrana muito em breve vai fugir do acampamento de Omar Pérez. Como? Você não disse que ela vigiada dia e noite? O rato vai ajudá-la por dois meses. O rato? Esse assassino? Deu? Deu. Continua. Arrumando o bagulho aí pra viajar. Viu? Também já está tudo pronto. É com a Marieta. É. Não, não é com a Marieta, não. Na tenda de Janete é Iara, Mugu e Iona. Sentadinha, paradinha, não tem problema.